O braço direito Então a esse troféu Você pode usar isso com o braço direito E o braço esquerdo Então hoje está aqui Tirando o presidente E com o governo diretor Só se não precisar da minha ajuda A gente consegue congelar Então com a salvação É mal pra eles Muitas vezes ele não parece mal Nada mais Por exemplo O braço do rosto O meu deus O senhor bateu a minha história E o juiz Já realizado O muito importante Muito aleatório famoso Que está botando a pressão na gente Que fale se isso aqui Até que o rosto É botando a pressão na gente Pra valer Não deixamos valer Porque nós temos personalidade O dinheiro não compra a gente A torcida não compra a gente Se compra a quantidade Para participar de todos Reforçados Fora aqui não Há Não tivéssemos Para se buscar no lugar Para respeitar e dar igualdade A todos os atletas Ou seja Todos os atletas Têm direito de voto Diante a confederação Ninguém joga mais A gente pode pagar A gente pode ver os que votos Muito obrigado E parabéns De fotografia E por favor Obrigado 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 Eu quero chamar aqui agora que é o trabalho da justiça desmotiva ao qual a gente faz o posicionamento das forças. O trabalho da justiça desmotiva ao qual pode escutar a reclamação do atleta, pode escutar a reclamação do juiz e a gente possamos ficar no denominador que muitas vezes é movimento esportivo, o atleta ele está nervoso, ele está no aquecimento da luta, ele acaba volando uma besteira, ele é uma maneira que consiste a básica e é uma maneira também da gente entender que essa condição, é para manter a ordem do espírito esporte, tá bom? Então, muitas pessoas daqui para a cidade que eram mulheres aprendidas, o megafone aprendido, mas isso não é para brigar e confrontar com você não, é para preservar o evento, né? Para que ele possa ser inclusivo, até muitas vezes o atleta da própria equipe que seja no evento, é digno, é um evento tranquilo, a torcida, vai, vai, não, vai assistir, né? Isso aqui é uma família, né? A família existe nos pobres, então nós temos que preservar o evento, porque a família não tem essa criança, tá bom? Mas eu posso deixar o momento que eu tenho com a foto, ela salvou. E daqui, irmão? E daqui, cara, deixa eu... Sim, o momento inteiro que eu trouxe para todos, mas representando aí o tribunal, o presidente do super-americanal, que eu trouxe para todos, você deve... Segura firme, não balança aí mais, isso não serve para não. Não dá. Não dá. Só estou guardando o meu chão da equipe de fotógrafo para fazer uma foto aqui, o que que vai bater para eles? É, eu não devo... É, eu quero bater, eu quero bater com, né? Não, não, hein? Ah, eu vou... É, eu vou... Oi! Obrigada. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Agora, na semana. Uma palavra para o Ricardo. Eu sou o Alcão. Boa tarde. Desculpe a oportunidade da minha voz. Depois de quatro dias, eu nasci com ele aqui em Capôs. Primeiro dia que eu venci. O presidente da Confederação, o presidente do Alcão, 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 agradecer a toda a equipe que trabalhou, aos árbitros, aos mesários, aos chamadores, pelo trabalho realizado. E, especialmente, a comissão ambiental que estava aqui a refletir até a comissão disciplinar, e trabalhou inconstantemente no projeto novo, agradecer ao Márcio, ao Alcão, a Marola, ao Alcão, à Patrícia, principalmente porque apareceu os problemas, e nós temos que resolver o valorizando. Trata-se de um projeto novo para a consideração, visita, igualdade, autonomia, limparcialidade, para que todos estejam aqui e ser bem, que sejam atletas, funcionários, forcedores, que tenham certeza e que querem nossas garantias como indivíduo, como pessoa, como a garantia, todos serão tratados para dar uma forma. Agradeço, espero que esteja apenas o primeiro passo. obrigado. Opa, vamos bater a foto logo aqui, que se não pode não aguentar, a equipe grande. Olha a foto. Agradecemos aqui a equipe da Biflash, o pessoal que trabalha junto já em mais de 5 anos. Liga a câmera. Liga a câmera. Vai, tira. Isso. Liga a câmera. Liga a câmera. Muito obrigado a todos por dar tempo aí, deixar aí a família, deixar o celular aí pra mim, se dedicar ao EPEC, trabalhar, e pode ter certeza que isso será o melhor possível na vida. E o número de reclamações foi muito pouco, porque a dedicação dos atos dos diretores são imensos. Fazer um pôster comigo, tá bom? Vamos descer devagarinho aí do pódio aí, que tá pesado. Esse aqui são os homens aí que ficaram rodando a gente todinho aí, dando segurança, recomporam o material, fazendo de tudo um pouco. A equipe médica agora, a equipe Toninho, Nádia, ainda com a bota, os homens e as mulheres de branco aqui pra fotografia, os homens e as mulheres de branco pra fotografia, faz favor. E o Toninho tá reivindicando, ele tem o primeiro a chegar. Rapaz, só fizeram o homem, também as pessoas terapeutas, o povo. Quero aproveitar o momento pra dedicar o troféu de honro ao Toninho aqui, tá, que é o homem do esporte, e... E ele sempre traz um pensamento positivo no atendimento. E graças a Deus, todos esses 15 anos aí que a gente trabalhou junto, nunca tivemos nenhum problema grave de saúde, graças ao bom Deus, né? E ele carrega também esse estigma aí da gente ter essa positividade também. Carinho, segue sempre o proféu de honro ao médico da minha federação, obrigado. Gosto. Uma salva de bota no amigo aí, não tem muito mais gente, mas o que vale é um carinho novo pra ele. Muito obrigado, viu? Estamos aí no próximo. Tchau. 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 Tchau.